O Tá capteu Parla italiano, piano, piano Filho de putada Uuuuh Cô já com me vava Só com todo ela fa, fa Alô, blundo, como é vava Vai dar boa na mon amô Cô já com me vava Hoje mou botou sa va, va Fazem rastra a casa blanca Sa da boa na mon amô Cô já com me vava Só com todo ela fa, fa Alô, blundo, como é vava Vai dar boa na mon amô